Notícia que impactou o começo do ano. O cartão queridinho PDA deixa de ser indicação. Vai começar a pontuar em dólar ao invés de real e mudar algumas regras. Vou explicar tudo nesse vídeo e também explicar quais os cartões de crédito você pode mudar como alternativa ao cartão PDA Pão de Açúcar. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixa aquele like maroto porque ajuda. Vamos botar em meta de pelo menos 300, 350, 350? Fechado. Inscreva-se, ative as notificações e lembre-se, aqui embaixo tem todos os links de desconto aqui do Estruturando Ideias. E também tem o nosso método espaço, se você quiser viajar com até 80% de economia. Explico tudo, te mostro passo a passo, sala VIP, como economizar, aonde economizar e para você viajar pela Europa, Estados Unidos ou Brasil com até 80% de desconto. Confere aqui porque tem muita coisa interessante. E agora vamos à lista dos cartões. Trouxe aqui um dos melhores cartões, alguns que acumulam milha, outros que não acumulam milha, mas eu vou explicar o porquê da indicação desses cartões. O primeiro é do Banco Inter. Sim, o cartão Black do Banco Inter você consegue se você for correntista e tenha mais 250 mil na conta. Ah, mas 250 mil é muito. Sim, você pode simplesmente assinar o Duo Gourmet que você, com uma anuidade de menos de 20 reais por mês, você consegue esse cartão Black e ainda tem acesso a seis salas VIPs por ano. Então, por isso que é a indicação. Não acumula milha, mas se você recebe e gasta menos de 1.200 por mês, o cartão do Banco Inter é a indicação. O outro é o Visa Infinite. O Visa Infinite, além de ser um cartão Black, você consegue ele apenas investindo 5 mil reais lá na XP. Caso você coloque mais, coloque mais de 50 mil, você tem seis acessos VIP à sala. Caso coloque 5 mil, você tem dois e consegue colocar até três dependentes. Ou seja, consegue viajar com a família e com apenas 5 mil reais investidos. Não é anuidade. Não tem anuidade, mas não acumula milha também. E o bom é que tem investback. Tudo que você gasta, 1% volta ali de crédito na fatura. Também é muito bom. Agora vamos para os que acumulam milha de verdade. Eu trouxe aqui o Latam Pass Platinum. Tem o Latam Pass Platinum e tem o Latam Pass Black. O Platinum dá 2.5 por dólar e o Black 3.5. Ou seja, o Black dá um pouquinho mais e às vezes tem algumas promoções agregadas aí, como teve até o final de dezembro de 2022, que você ganhava 5 pontos por dólar. E sempre foi a minha indicação. Porque além de ter a sala VIP em vários lugares do mundo, como eu já fui em Santiago, como eu já fui em São Paulo, da Latam, que é uma excelente sala VIP, você tem ali o upgrade de executiva. Você tem 6 cupons por ano. Ou seja, pode ir 2 vezes para a Europa ou 3 vezes para o Chile de executiva. Você coloca lá, faz o upgrade se for sorteado. Na verdade, se tiver vaga disponível, você já vai direto. Assim que eu viajei para vários lugares aí do mundo de executiva. E o último cartão que muito se fala é o do C6 Bank, só que o Black. Eu escolhi essa cor aqui, mas esse cartão é o Black. Isso mesmo. Você escolhe a cor que você quer. Eu escolhi essa daqui porque eu achei que seria bonita, mas não é. E com ele dá 2.5 pontos a cada dólar gasto que você pode transferir para a Livelo. Então, no Atomos, que é o programa de pontos da C6, você coloca ali lá e vai também ter um cartão Black. Esse é o cartão Black que você tem seguro viagem, tem várias outras coisas embutidas também como concierge. E o melhor é que você também tem sala VIP da Mastercard aí inclusa. Então, o C6 Bank é a última indicação. Existem vários outros cartões. Se vocês quiserem também, coloque aqui embaixo, quero outros cartões. São mais de 10 cartões que são muito bons. Muita gente fala, não, mas o melhor cartão é o A, é o B, é o C. Depende. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde eu mais viajo, a Latam é a melhor que atende. Viagem para os Estados Unidos, viagem também para a Europa, eu consigo pela Latam por 1.400, 1.800. Então, eu não vou fazer um outro cartão. Mas se você mora em algum lugar que a Azul, que a Gol seja melhor, então sim, os cartões podem ser melhores. Mas lembre-se, aqui embaixo tem o método SPA, que eu pego na sua mão e te explico como viajar com até 80% de economia. Isso quer dizer, sala VIP, executiva, os melhores assentos, você conseguir viajar aí pagando 600, 700, 800 reais para os Estados Unidos. E também outros benefícios. Então, por isso, dê uma olhadinha aqui, método SPA, custa menos de 45 centavos por dia, é isso mesmo. E caso você não se sinta satisfeito, difícil, porque você vai economizar muito, nós devolvemos o dinheiro. Ou você economiza, ou o dinheiro de volta, beleza? Então, se quiserem, coloca aqui que eu venho com a parte 2. Existem vários outros cartões também que pontuam bem legal aqui no ano de 2023, 2024, beleza? Então, inscreva-se no canal, ativa as notificações, deixa o like aí, porque isso ajuda demais. E eu volto em breve com outra novidade. Valeu, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!